Este professor acompanhou uma equipe de nove alunos da UFU dos cursos de Engenharia Mecânica e Elétrica que participaram durante um mês no programa Jovens Mineiros Cidadãos do Mundo na França. Superou, digamos assim, as expectativas iniciais para esse programa. E o que a gente pode dizer, não somente eu como tutor, mas também todos os alunos, que a missão, digamos assim, na França foi bastante proveitosa. A experiência, segundo este estudante de mestrado em Comunicação Gráfica, foi muito importante para conhecer um mercado em plena expansão. Para nós foi muito bom porque nós podemos ter um feedback daquilo que a gente aprende na graduação, e no meu caso, mestrado em Engenharia Elétrica e Computação Gráfica, eu pude ampliar mais o horizonte no que tange a possibilidade de aplicação do conhecimento que eu estou adquirindo. E também, não só para isso, mas para saber também qual é a necessidade das empresas lá fora de mão de obra capacitada. Alex também fez parte da equipe. Ele explica que ações como esta podem proporcionar bons frutos relacionados ao futuro profissional. Eu acho que o curso de capacitação, assim, ele abriu, digamos assim, fronteiras, abriu a nossa visão em relação a esse mercado que cresce, e é um mercado de extrema importância no atual mundo globalizado. O professor André vai participar de um programa que também será desenvolvido em parceria com o governo de Minas. Três estudantes da UFO e professores serão qualificados no Global Education Center, o maior centro de treinamento do mundo localizado na Índia. Nós queremos mostrar para eles que nós temos capacidade de prover recursos humanos de altíssimo nível para eles. Então é um trabalho interativo, vamos aprender, mas também queremos deixar essa mensagem lá. Este estudante vai participar do programa de capacitação em tecnologia da informação na Índia. Muita expectativa para passar os três meses de aprendizado. É interessante pela aproximação, né, de outros países com o Brasil, e dar a oportunidade da gente se especializar, conhecer uma cultura diferente. Esse tipo de interação acho que não tem preço. Nicolai também vai para a Índia. A intenção é voltar de lá empregado. Acho que é uma coisa muito enriquecedora para o currículo também. E também pode ter alguma possibilidade de ser contratado pela própria empresa que está fornecendo treinamento. Então é uma oportunidade bastante grande no campo profissional também. Parcerias que são importantes para a Universidade Federal de Uberlândia. A UFO aberta, mostrando o que tem de capacidade, o que os recursos, o nível dos nossos cursos principalmente, que é isso que é o mais importante, porque todos esses estudantes que estão fazendo algum intercâmbio, tanto com escolas, com institutos, ou mesmo com as empresas, todos eles têm voltado com grandes propostas de empregos nas indústrias e empresas internacionais. Obrigado. 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 Obrigado.